Você tem empresas gigantes que não tem uma presença digital tão grande. Você pega, sei lá, uma empresa rural, cara, que fatura milhões, mas a presença digital dela não é tão forte. Agora, você tem empresas que, putz a vida, tem uma presença no LinkedIn gigante, presença no Instagram, tem uma pesquisa orgânica muito grande. Então, o nosso trabalho é mapear quem são essas empresas que, de fato, estão se movimentando na internet e são economicamente ativas. Então, o trabalho que a gente faz é coletar isso em múltiplas fontes de dados e atrelar isso a um nome, ou a um CNPJ, a um executivo principal, ou a quem que é o meu decisor dentro daquela empresa. Isso é um trabalho que a gente tem feito muito forte, de identificar a árvore genealógica da empresa. Felipe, obrigado por receber a gente, cara. Valeu. Parabéns pelo trabalho na Next, cara. Você tem usado bastante. Pô, legal. É muito bom contar também com o apoio que vocês têm dado para nós aí. Tamo junto, cara. Tamo junto. Tem tido um bom resultado. Conta aí para a galera um pouco do que vocês estão fazendo. História é essa? É compliance? É vendas? Onde é que vocês estão, cara? É a Nova Vida, né? A Nova Vida que, na verdade, é a mãe da plataforma Next, né? E para quem acha que a Nova Vida é uma igreja... Vocês até salvam algumas vezes, né? É, a gente evangeliza alguma galera. Mas a Nova Vida, na verdade, ela é uma empresa de tecnologia que, de dois anos para cá, tem focado principalmente na vertente de Big Data e Data Drive, onde nós coletamos muitas informações de consumidores e de empresas, onde a gente ajuda principalmente o mercado financeiro de crédito, de risco e fraude num processo de conheça melhor o seu cliente. Em determinado momento, nós tivemos um cenário Brasil de empresas muito grande de um conhecimento muito vasto. E o Plataforma Next foi lançado como um software que organiza toda essa coleta de informação e ajuda os nossos clientes hoje a entender potencial de mercado, quando a gente fala de dimensionamento, inteligência de mercado, para expansão, para conhecimento de tamanho de público, até onde eu posso chegar. e chegar numa granalidade já mais específica de quem é o meu cliente final e quem são essas empresas. Então, hoje a gente, através de uma plataforma muito fácil de segmentação, consegue te ajudar a entender qual é o tamanho do seu público alto. Cara, uma coisa que eu notei na galera que acompanha a Growth, é muito comum a empresa ter uma área de atuação, um segmento e tal, e começar um novo business, né? É. E foi um pouco do movimento que vocês fizeram, né? Conta um pouco, como é que nasceu, assim, essa... Primeiro, como é que você viu que você tinha uma oportunidade, né? E como é que foi esse trabalho? Porque eu imagino que hoje a parte de segurança, compliance e tal, seja muito mais relevante para vocês do que o segundo produto. Tiagão, a Nova Vida é muito regulada, porque hoje os nossos principais clientes são os próprios bancos. Então, hoje, os principais bancos de varejo, até os middle e os menores, atuam com a Nova Vida, quando a gente fala de administração de banco de dados, até num processo de conheça melhor o seu cliente. Então, a gente hoje administra aí mais de 20 milhões de correntistas, a gente conhece um pouquinho sobre esse comportamento. Cara, uma das grandes dores, a gente está até falando sobre isso antes de começar, né? É. É perfil de cliente ideal. Sim, sim. Quem que é o meu cliente ideal, né? E, cara, conta um pouco, assim, de como é que você está ajudando esses clientes dessa nova solução a entender melhor qual o mercado dele, qual que é a dimensão, e até mesmo, muitas vezes, tomar uma decisão de como segmentar esse cara, né? É. Quando a gente fala de cenário Brasil, de pessoas jurídicas, né? B2B, a gente tem lá milhões de empresas, né? Então, a gente tem que sempre pensar que esse é o nosso target final. Só que existem hoje companhias que, puta, são hipernichadas, né? Ah, eu só atendo salão de cabeleireiro. O meu business é somente restaurantes de comida japonesa, que é o que a gente chama de hipersegmentação. Quando você fala de uma linha de dados, um conhecimento muito extenso de empresas, você tem lá mais de 80, e às vezes chegam a 150 variáveis de segmentação. E você precisa de um software para organizar essas informações, que são muitas delas, para você fazer de maneira fácil uma segmentação. Então, o Next, ele proporciona você, com um clique, segmentar esse seu cliente ideal, quem é esse cara que está dentro de casa. Você possa fazer um lookalike. Então, você hoje, sei lá, você tem algumas empresas que você já atua, e você precisa de empresas similares, e você precisa se atentar, na minha opinião, a variáveis que fazem mais sentido. Então, por exemplo, a gente vê lá, tem muita hoje empresa aberta, né? Você vai no próprio site da Receita, do governo, essas empresas, elas, muitas vezes, não tem nenhum funcionário atrelado a ela, às vezes é um PJ, é um programador que está trabalhando para uma empresa e emitindo nota, e que você tem um poder de oferta para eles limitado. Ah, sei lá, vou oferecer um seguro de vida, ou algo nesse sentido. Agora, eu não vou oferecer, por exemplo, um software RP. Então, o que a Nova Vida faz é, a partir de uma empresa, aumentar ao máximo o número de atributos para que o nosso cliente hoje consiga descobrir quem é o seu cliente ideal baseado em dados. Então, quando a gente fala de mapeamento de... As pessoas se confundem muito hoje, pelo menos no Next, assim, né? De o que é porte, o que é faturamento, o que é quantidade de funcionários. Porque faturamento, ele é presumido. A gente não tem informação de qual contramenta da empresa, não é uma informação aberta, né? A não ser os grandes grupos econômicos, que a gente também faz essa coleta de informação. Empresa com capital aberto na bolsa. É, que aí a gente faz os... A gente coleta esse tipo de informação para empresas maiores. Agora, por exemplo, uma empresa como a Nova Vida, que a gente precisa coletar dados 100% online, fazer conexões em redes sociais, etc., e descobrir quem que é o perfil ideal para a Nova Vida, aí você já precisa de ter, pelo menos aí, combinações de uns 10 atributos. E é isso que o nosso pessoal de Customer Success tem feito com os nossos clientes que fecham com a plataforma, que até a primeira campanha que a gente faz é para entender de fato, assim, quem é o seu cliente ideal e a gente fazer a primeira segmentação junto. Porque a gente encontra muita dificuldade, né? Uma vez um cliente estava reclamando, querendo churnar com a gente e tal, e aí ele pegou e falou, pô, cara, eu extraí aqui, sem empresas, a gente não teve nenhuma efetividade, e tal. Aí eu falei, qual foi a sua segmentação? Ah, que a empresa fosse ativa. Falei, pô, fica difícil. É, porque você dá um aleatório lá e fica difícil. Então, aí o nosso pessoal... Brasileiros. Pô, é, mas assim, mas o nosso pessoal de CS é super capacitado, porque a gente foge um pouquinho, Tiago, do modelo tradicional, que é aquele famoso telefone do contador, só dados offline, muito pelo contrário. Hoje o dado no Next são dados 100% minerados online. Então, existe sim uma base histórica, mas todo aquele estímulo que o nosso cliente faz hoje de segmentação, a nossa inteligência artificial, ela faz uma varredura para ajudar você a ter informações 100% online naquele momento de compra. Esse é o nosso grande diferencial para ajudar no ICP aí. Caraca, animal, cara. Animal. E, cara, eu vi lá que vocês estão começando a colocar algumas informações de presença digital, né? Isso. Cara, o que é isso? Como que você está conseguindo essa informação? Explica um pouco melhor. É. Cara, o presença digital, ele... Assim, sendo bem transparente, assim, ele é puramente algoritmo e captação em massas de dados da internet. São robôs? Isso. Então, o que a gente faz, assim? Baseado nessa, sei lá, 18 milhões, 19 milhões de empresas que a gente tem, quantas de fato são ativas hoje no mundo digital? Né? Porque é assim, Tiago, você tem empresas gigantes que não têm uma presença digital tão grande. Você pega, sei lá, uma empresa rural, cara, que fatura milhões, mas a presença digital dela não é tão forte. Agora, você tem empresas que, putz, a vida, tem uma presença no LinkedIn gigante, presença no Instagram, tem uma pesquisa orgânica muito grande. Então, o nosso trabalho é mapear quem são essas empresas que, de fato, estão se movimentando na internet e são economicamente ativas. Então, o trabalho que a gente faz é de coletar isso em múltiplas fontes de dados e atrelar isso a um nome ou a um CNPJ, a um executivo principal ou a... Quem que é o meu decisor dentro daquela empresa? Isso é um trabalho que a gente tem feito muito forte, assim, de identificar a árvore genealógica da empresa, né? Então, putz, a meu... Tem que usar dados, né? É, então, assim, ah, puta... A minha... Porque, assim, você tem o ICP da empresa, né? Mas você também, quem são os profissionais que, de fato, decidem para o meu business? Ah, é um cara de software? É um cara de TI? É um cara de marketing? Tá, dentro do marketing, qual que é a árvore de decisão? Eu tenho lá o diretor de marketing, o gerente de marketing, os analistas. Então, hoje, o Next, ele consegue te ajudar a organizar um pouquinho melhor isso ou extrair essas informações para que você toque internamente. Cara, para quem está montando um departamento de outbound, para quem vai começar a dar os primeiros passos e que vocês estão com a máquina aí, né, girando, o que você deixaria de dica para a galera que acompanha o Groove Machine e o que você acha que foi o ponto mais importante para a máquina de vocês efetivamente funcionar? É assim, Tiagão, é caso de ferreira e espeto de pau, né? A gente é, hoje, um data provider para as máquinas de vendas que são feitas, né, que são construídas, a maioria é por você. Mas, assim, o que eu tomei de lição aqui, principalmente aqui na NV, é primeiro separar muito bem os papéis de cada membro da máquina. Então, o que o SDR vai fazer, o que o Closer vai fazer. Eu peguei muito SDR na minha máquina de vendas fechando o contrato. É, não, sério. Isso é uma coisa que a gente pegou. E ser muito multicanal. A gente tem percebido que para cada cliente, ele se comporta melhor com acionamento via e-mail, acionamento via call, via LinkedIn, via WhatsApp, às vezes a gente adiciona algumas pessoas. eu diria que tem que ter bastante atenção com a multicanalidade. Foi essas duas coisas, assim, o papel de cada um dentro da máquina e ser, de fato, multicanal para você impactar todo tipo de cliente. Foi isso que a gente viu aqui na NV, né? E tem um spoiler aí de alguma coisa por vir, alguma novidade na Next? Tem, tenho. Na verdade, vai ter um novo Next. Sério mesmo? Pois é. Interface nova, tudo novo? É, aqui na NV a gente é muito inquieto, né? A gente não aguenta, cara. A gente pega muito, assim, muita melhoria que o mercado fala para a gente, né? Assim, em relação às plataformas que a gente lança. O Next é a oitava plataforma da Nova Vida, para você ter ideia. E todas elas a gente não está nem na versão, no mínimo na versão V3, dessas oito plataformas. Então vocês imaginam quanto inquieto que a gente é com esse tipo de coisa. Então, até o final do ano, a gente tem uma nova versão da plataforma Next, que aí tem uma inteligência artificial embarcada muito forte, tanto para novas informações, análise e qualidade dos dados, que é algo que a gente tem demonstrado muita força para melhorar mesmo a qualidade da informação. e a gente está provendo isso. E um poder de Analytics e BI muito maior para os nossos clientes. E integração com CRMs, vai ser muito legal. Cara, obrigado pela parceria. Ótimo. Animal, cara. Parabéns, se quer usar. Quando é que vai liberar um beta para nós? Vamos lá para novembro e está no ar. Mas, cara, é isso aí. Tiagão é prata da casa, tem ajudado muito a gente. Liga aqui que tem desconto. Vou deixar um link aqui embaixo para quem não conhece ainda. Vai lá e faz um trial. Conhece aí o trabalho dos caras que está bom para caramba. Para cima. Valeu.